Coreografia de Blumenau 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 O que adianta O que adianta ter as mãos E não poder tocar O que adianta Ter ouvidos E não escutar O que adianta Ter um corpo E não se movimentar Que Deus é esse? O que adianta Ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Bons aromas E não respirar Receber o nome de Deus Porém morto está O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o cor que diz suas mãos Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue Ter e se esconder Se ele não quiser aparecer Vai seu corpo entender Que em meio do silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda a terra e céu E outro igual não há O que adianta ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Bons aromas E não enxergar E não enxergar Receber o nome de Deus Porém morto está O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus O meu Deus Ninguém consegue Dele se esconder Se ele não quiser Aparecer Vai seu povo entender Que nem o silêncio está Você está vendo Os sinais acontecendo E a cada vez Isso está crescendo Foram os terremotos Guerras, maremotos São os sinais Do arrebatamento Estão dizendo Que Jesus não vem buscar E vejam mais Isso já foi dito Há muito tempo atrás Conformismo está aumentando Quem era servo está desanimando Não é tempo de retroceder Jesus a vila e é tempo de se converter Leve o evangelho Fale da cruz O novo está chegando Fale em ti Jesus Está na Bíblia Abre a Bíblia Escuta a Bíblia Pegue a verdade Não se contamine Vida em sua ansiedade Doa quem doer Não se gare Jesus pode voltar Prepare-se O céu é uma grande realidade Prepare-se Amanhã pode ser tarde Quando o céu se abrir Eu quero subir Eu quero subir Eu vou me santificar Minhas festas vão aceitar Posso sofrer Mas não vou perder A minha coroa Vou me santificar E exercição você que está Posso sofrer Mas não vou perder Não me atuar Ele vem O noivo Vem O noivo Vem Ele vem E ele está aqui O encontro do mal É bom A igreja será Tão lindo Amém É só quem paga É só quem paga É só quem paga Será tão lindo Aleluia Aleluia O encontro do noivo Com a igreja será Tão lindo Que a igreja será Aleluia E a igreja E a igreja será Música Legenda por Sônia Ruberti